Eu vou ficar neste lugar Tudo bem, boa noite, estamos ao vivo 22 horas e 16 minutos Canal aberto e fechado em todo o Rio Grande do Sul Para o Brasil e América Latina via satélite Sendo que no Brasil nós temos 12 estados Com canais VHF e UHF E para o mundo todo pela TVI.com.br Não tem como não nos acessar O programa de hoje, na sexta-feira, tem Cardini, o mentalista Que hoje, Cardini, você está Simplesmente mega bombástico Isso aqui é um isqueiro? Exatamente Olha o que é o isqueiro de Cardini É um pink cintilante E um isqueiro magrinho Fez regime Já que você tem medo de fogo Eu tenho medo de fogo, mas não gosto de ser queimado É um isqueirinho bem modesto, bem pequeno Não é medo de fogo Mas por que eu vou gostar de pegar fogo? Ninguém gosta de ser queimado Eu nunca lhe queimei, não é medo? Sim Mas que pequeno experimento você vai fazer com que exploda ou pegue fogo no programa de hoje? Digo, hoje nós tentaremos ou telepatia ou teletransporte Ou teletransporte Ontem Cardini esteve aqui no programa A Liz Moreira, atriz da Rede Globo E que ela, se não fosse viajar hoje Ela estava pretendendo mudar a passagem para amanhã Para vir te conhecer pessoalmente Em instantes, portanto, ela virá aqui para saber Ela quer saber se ela vai fazer uma novela Que ela está impressionada contigo E eu cancelei uma viagem à Argentina justamente por isso Ó, é um detalhe, é um detalhe Alejandro Malo, o carisma do Vale Que hoje está numa elegância mega bomba Eu estou olhando para Cardini Opa Quando ele chegou ao programa não tinha E agora tem Será que é o que eu estou pensando? Porque Cardini fez duas demonstrações aqui Que eu considero mega bombásticas Uma das mais marcantes Não fale, não fale Mas é porque não dá para perder Surpresa Surpresa Bem, não vou falar Mas por favor Esta aqui Você vai ficar assim O que? É possível Não é possível É algo demais Mas Cardini Pessoas duvidam Pô, rasga dinheiro Queima dinheiro Tem como fazer uma mágica de improviso comigo aqui? O que você faria comigo? Só tem um problema Eu transformo meu relógio em uma ampulheta O que você pode fazer? Tem algo? Tem, mas você não poderia estar com o microfone Eu tiro o microfone Tem como tirar o microfone? Sim, mas para fazer o que? É surpresa Tudo é surpresa? Mágica Ele é uma caixinha de surpresas? Quer ver meu ratinho? O importante da magia é a surpresa O pessoal não saber o que vai acontecer Você sentaria um desafio? Depende Depende Tira o microfone mesmo Não, fazer o seguinte Estamos com 25 para as 11 Eu vou aos nossos inigualáveis apoiadores Acho que vou ter que tomar um coquetel Dá para fazer um coquetel? Porque o que será que Cardini quer fazer comigo, doutora Mirelle? A senhora acha que eu devo aceitar o desafio de Cardini? Eu acho que deve Barra! Acho que tem que dar um exemplo para nós Tem que aceitar o desafio Se você está com um temor, eu faço um aquecimento agora Um aquecimento? Só para você ter ideia do que dá para fazer Um aquecimento? Cardini, ele é sucesso Um pequeno aquecimento O que fará Cardini? Aqui nós temos, Bibó Algumas meias Algumas meias Atenção Cardini é sucesso Ah, de tipos de meias Sim Meias legais mesmo É, são meias diferentes Mas onde vem essas meias? Do reino encantado diz Disney World Eu precisaria que alguém colaborasse comigo Quem é que poderia colaborar? Ela está aqui de plantão Plantão Sem choque, por favor Não, não, não tem perigo Atenção Atenção Fecha os olhos E fica de costas Coloque a mão aqui nesse saco transparente E tire uma meia qualquer Tá, isso Passa para a outra mão Atenção Tire mais uma Sem olhar Que fará Cardini Você tirou duas meias Cardini é sucesso Agora, vamos voltar aqui Você tirou duas meias Com total liberdade Né? Eu sou da autônico Essa não é uma meia amarela? Eu queria da autônico Isso é sucesso também Uma meia amarela E essa aqui de cor é azul? Pode, pode abrir os olhos Eu fiz uma previsão Atenção Bibó Onde que está Bibó Onde que está O envelope Ela tem que ter o microfone Onde que está A previsão O senhor Fez alguma armação aqui? Que Cardini está tentando fazer? Ela escolheu Duas meias totalmente De gatinho Amarelo E aqui azul Ele é adaltônico Ele é adaltônico Até isso ele faz Segure, segure Roda com azul Aonde que está A minha previsão? Eu não sei Ele está no teto? Eu tenho dado Para alguém aqui guardar Não Hã? Ah Não Ele guardou no outro estúdio Não tem problema Então o pessoal vai pensar que é combinado Um close em mim, por favor Ele adora close Eu tinha tanta certeza Uma em cada mão Eu tinha tanta certeza Que ela escolheria Estas duas meias Que eu ontem ouvi Olha as meias dele Olha as meias dele Olha só Olha as meias dele Coloca junto ali Olha só Não Isso é sucesso Olha o que ele fez Aplausos da Cardini Essa foi legal Muito bom Valeu Valeu Você tem coragem De participar Essa foi demais Olha Ela pegou a letra Aleatoriamente Você americano Did you see it? Aham Yes Ele viu Ele viu Vivo Ao vivo Vamos fazer o seguinte Você viu Confesse se você está impressionado Ou apavorado Olha as duas coisas agora Melhor as duas coisas Me estude no mix E faça um cookdown Certo Você quer uma bebeira? Você merece Não Você vai tirar o microfone depois Vai assistir comigo Você tem coragem de participar? Olha a Cardini Eu vou até participar Porque você é sucesso Então tira o microfone Depois Dos inigualáveis comerciais Em ritmo de cesta E liga pra mim 21117780 Que eu vou preparar O coquetelzinho Coquetelzinho Pro Freud dos Pampas Ele está sedento Vai encontrar a felicidade Ritmo de cesta Mas no máximo Oito horas Vamos à ligação Você comigo ao vivo Porque aqui você manda Aprender Manda soltar Alô Alô Pois não Quem fala José Francisco Pra Cardoso Pois não O que é que é fazer uma queixa Está mais fácil de ganhar na mega Do que falar contigo É Basta com o dedo aqui E você é uma coisa Eu acho que depois que eu concluir Essa ligação Eu vou pro professor O povo mandar E já sai de dedo aqui É mesmo? Está difícil conseguir uma ligação pra ti Agora que é mais fácil Acertar na mega cena Do que conseguir uma ligação Eu concordo contigo É impressionante mesmo É impressionante Quero Eu já estou Aliás Eu já estou lhe assistindo Já há algum tempo Viu? Deixei até de assistir novela Pra ver vivo no livro Você é um homem de sucesso Sabe o que é bom Sabe o que é bom Um belíssimo programa Né? Aí o rebelato aí Do teu lado aí Por favor Não elogie o rebelato O rebelato No tempo do Paulo Santana É Não 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 elogie ele Sua luz brilha mesmo Não elogie ele Não elogie ele Por favor Não elogie Porque É O ego dele Não entra nesse estúdio mais Se elogiar Ele vai ficar preso Porque o resto da vida O ego é É É algo Não ele é bom Não elogie Obrigado Obrigado Brincadeira Ele é Ele é craque Ele é gênero A razão De eu ter ferido O meu dedo aqui De tanto Descar pra ti Não me incomoda Por favor Não me deixe Foi Foi uma só É sobre o Gardini Sobre quem? Sobre o Gardini Esse mágico Esse mentalista Ah o Gardini? É Nem conheço ele pessoalmente Não conheço ele pessoalmente Mas eu quero relatar Ô José Por favor Você Tá querendo me quebrar Elogiando o Rebelato Agora elogiando o Gardini O Gardini está renovando o contrato Ele está renovando o contrato Não Mas ele está renovando o contrato comigo O último contrato que eu fiz com o Gardini Eu fiquei seis meses e oito dias bebendo leitinho C Porque eu não tinha mais condições de beber leitinho B Porque este homem é muito caro E as redes nacionais estão tentando contratar ele E eu não tenho mais condições de bancar tanto dinheiro Então não elogie Por favor Bíblos Tu é um astro E eles são as estrelas É Mas só quem paga sou eu Esse é o problema Brincadeira José Ô José Fique ligado Eu faço parte de uma ordem justa e perfeita E eu tenho na minha loja com meu irmão O Mário Scherer E o Mário Scherer no nosso Zagat Às vezes nos brinda com algumas mágicas E a dois Zagat Atrás A dois Zagat Ele me relatou que ele O Tori Mágica E mais o Gardini Fundaram uma associação dos mágicos Aqui no Rio Grande do Sul Aí eu perguntei Mário Bom O Gardini fez um negócio das revistas Contei pra ele Tudo aqui das revistas O de John Lennon Tudo direitinho Ó Ele Ele tem esquema Ele disse Não, Cardoso O Gardini não tem esquema Ele é o melhor mentalista Do Brasil Muito bem Melhor mágico do Brasil Muito bem Mário, tu tá brincando Tu tá brincando É verdade Valeu Zé Você é sucesso Gostei da tua participação E atenção Fique ligado Eu não conheço o Gardini pessoalmente Agora ele é bom mesmo Agora esse das meias E me fez Eu me feria Isso não foi nada Isso aí Eu não gosto Ô José Pode chamar de Zé E o Mário não E o Mário não me mentiu Porque nós somos de uma ordem Que um irmão não pode mentir pra outro Que ordem é essa hein Tem que mandar essa ordem pra Brasília Que ela ajuste perfeita Manda essa ordem pra Brasília Não Põe em Brasília Quero ver se funciona lá Ô José Um abraço Eu tenho três pontos na minha assinatura Três pontos Tira a minha assinatura Então tu sabe qual é a ordem né Já sei Já sei Tá Zé Um abraço Mas eu quero te parabenizar De ter esse grande mágico Melhor As melhores coisas estão no teu programa Muito obrigado Muito obrigado Porque tu é rastro Tu brilha Muito obrigado Muito obrigado Um abraço Zé Valeu Teu amigo Não conheço Não conheço Confessa que pediu pra ele ligar pra cá Não conheço Não conheço Nem o nome Não Quem enlouqueceu o Cardini Diz que tem armação Ele fica louco Se disser que tem armação Ele enlouquece Mas foi armado Capa nosso Não, não conheço Palavras de honra Dô minha palavra Que nunca Cardini é um líder oral Ele não consegue Deixar que alguém tenha Um mínimo de suspeita sobre ele Todo mundo me conhece Mas eu não conheço ninguém Ah Essa eu gostei Todo mundo me conhece Mas eu não conheço ninguém Graças ao vivo Não me sou Pô Gostei Cardini Você acha que Bem, o Alejandro Tá meio abandonado aqui Você não vai tirar o microfone Você tá levando medo Mãe quer fazer comigo mesmo? Não A doutora Miguel Ele quer me botar no fogo Acha que eu faço isso? Ele quer? Não sei o que fazer Você tá me botando Eu não deixaria Vai ficar feio Não Diga que não Eu não posso deixar Eu não posso deixar Não faz então Não pode Ah tem que ir Vai ficar muito feio A Cardini perguntou Se tu tem escoragem E tu não vai Ah, eu acho também Fica feio Tem que dar um exemplo Não, e o Cardini Que é tão hipermoral Para o Cardini Até a mágica dele É lógica De tão moral que ele é Vem cá Mas eu não estou desafiando o Bibo O Bibo que me desafiou no início do programa Não Se eu falia uma arte Sim, mas você Tá, um detalhe Eu vou tomar choque? Não Eu vou me queimar? Não vai se molhar? Alvo vai explodir na minha mão? Não Nada, absolutamente Não sairei lesionado? Não Não irei para o pronto-socorro? Com certeza que não Atendendo Desde que você não esteja com o microfone Tem que tirar o microfone Para mim não falar Isso É que se doer Eu não grito Isso Tá bom Julião Me ajuda aqui Julião Me ajuda aqui Julião O Julião O microfone Vamos tirar o microfone Tiramos Eu acho que não Pode tirar aí Julião Tá bom Estou sem microfone Pega o microfone para falar E agora? Não Bibo Eu Eu posso falar Não, pode pegar o microfone de mão Pode Agora sim Sem microfone Eu sou ninguém Eu preciso Preciso do microfone Bibo Sente aqui na sua cadena Tá ligado Sente Ah, ele quer execução? Não Não, não, não Pô Eu quero que você fique confortável Pô Quando eu digo Que eu não sei como começa E muito menos como termina Eu falo sério Eu também não sei Pô Quer me apavorar Olha aqui ó Bem, eu me presto Não quer um rebelato no meu lugar? Não O americano Ele é a prova de choque Prefiro você Eu não sei se eu vou retornar ao programa depois dessa Mas vou tentar Pensar vão suspender Você acredita em teletransporte? Vai me mandar pra China? Não Segundo o microfone contra a mão Isso Atenção Cinco braços Que isso? Vamos Que isto? Que isso? Vamos afronçar aqui Uma manga Aproxando minha camisa Quem é Faracardini? Permite, Silvio Bom Aqui Quem é Faracardini, mentalista? Posso tirar a sua gravata, meu? Aqui Vá Tira a minha gravata Por favor Quer que tire aqui? Não Abra Pode abrir Deu Fecha os olhos Friptease Fecha os olhos Cinco braços O que? Pô, tirou minha camisa? Ah não Tirou minha camisa? Ah não Pô Tirou minha camisa? Tirou minha camisa? Tirou minha camisa? Ah não O que você pensa disso? É a mesma camisa É a mesma camisa Essa camisa do Bibo é outra camisa Você sabe a marca? Tirou a camisa Depois dessa Eu quase nu Vamos ao Zinho Enrolar os apoiadores Ele tirou minha roupa Por favor Eu vou me arrumar Vou me arrumar O que é isso? Bibo Nunes Show Apoio Zafari Economizar é comprar bem Rede VIP 24 horas Qualidade na sua vida E Vivar Sleep Center Ele me tirou minha roupa Arruma o cabelo aqui também Aqui ó Me descabelou todo Senta aí O Cardini Essa aí não estava no script Enrola um pouco aí Leva gravata Ele tirou minha roupa Me tirou? Tirou? Bibo Você me desafiou Deixa o... Enrola um pouco aí Alejandro Para mim melhorar um pouco Enrola aí Claro que muita brincadeira Nosso programa tem Coisas sérias Não é brincadeira Isso que é o que acontece É verdade Eu acho que eu vou imaginar Que ele vai tirar minha camisa Com o puxão Tirou gravata Tirou tudo Bom Com certeza Eu só acredito Eu só acredito Que isso de fato aconteceu Porque eu estou perplexo E patético Se ele fizer E aqui lança um desafio Esta mágica em mim Seu amigo Rebê Eu só acredito Se ele fizer em mim Não é mesmo É possível Olha Agora eu desafio É Eu não sei o que aconteceu Vem aqui agora Faz Atenção O mundo todo Ele desafiou Ele tirou minha roupa Num puxão Vai tirar agora Tá Tu pediu Vai levar Pediu Vai levar Agora tu vai ver O que é a giripoca piada Tá Agora te preparo Atenção você A audiência total e geral Ele desafiou Duvidou Cardini Vai tirar tua roupa Não Vai tirar tua roupa Tu vai querer levar Adiante Do umbigo Pra cima Não Vai tirar tua roupa Tu desafiou Cardini Fica em pé Estrutina ele Estrutina ele Cardini Estrutina Cardini é sucesso Tirou minha roupa Você não está vendo o programa Tirou mesmo Dois lenços azuis Ó Pediu Vai levar agora Eu sou daltônico Ele é daltônico Esses lenços são azuis Pode ficar tranquilo São azuis ou vermelhos Ele é daltônico Tem mais essa Me dizem que é vermelho Mas eu não acredito Ele é daltônico É sucesso Vamos dar um nozinho Aqui Bem Bem Vai tirar a roupa Do rebelato Bem apertado É Dá pra levantar um pouquinho O blusão Rebelato Aqui assim Atenção Vamos colocar Aquilo de senha aqui Só cuida Para não tapar a câmera É É É Vivo Aqui nós temos Segure uma pontinha Para mim aqui Eu? Eu já estou com dois Microfonos Mas não puxa Só assim Tá Pense numa coisa Rebelato Que você gosta Fecha os olhos Fecha os olhos Já tem Só pensa Um close Ele adora close Quando você está preso Vamos puxar Mas fecha os olhos O que vai fazer aqui? Um, dois e Tá Saiu a cueca do rebelato Olha a cueca do rebelato Olha a cuequinha Que charme Não, vamos lá Olha a cuequinha Charmosa Olha a cuequinha dele Cardini É sucesso Pediu, hein? Pediu, levou Não, não É demais Bem Eu não estou sem 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 Pedindo simplesmente Tirou minha camisa Para quem não viu aí Assista amanhã TVI.com.br Que o Cardini Hoje superou Hoje ele está Programado Nem banda veio O programa hoje Nem banda veio Porque o Cardini Hoje vai simplesmente Atacar com Armamento nuclear Mas Ontem mostramos Uma coisa É momento De Cardini Cardini Eu te confesso Que depois do programa Terei uma sessão Com Paulo Alberto Rebelato Porque você me traumatizou Olha aqui Você tirou a minha camisa Você me desafiou Tirou a minha camisa Minha gravata Num puxão Quem ligou agora A televisão Paciência Não assistiu Vá para TVI.com.br Que essa aí está bem legal Essa aí vai dar barulho Mas atenção Porque esta exibição que o Cardini vai fazer agora Eu considero das melhores que ele já fez até hoje É algo impressionante É algo impressionante Se você se impressionou Com ele puxar A minha camisa E tirar Eu custando com a roupa Você vai se surpreender com essa aqui É algo simplesmente Impressionante Que eu classifico De mega bombástico Que você confere em ritmo de sexta Depois Dos inigualáveis apoiadores Porque estamos ao vivo 11 horas 13 minutos Já estamos quase de volta Porque as laranjas de Cardini Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Sobre o que é A libido Ou a libibo A libibo Bem Tem a libido Da maioria dos rélis mortais E tem a libibo Que é só do bibo Nunes Eu sofro Eu sofro Mas eu gosto Mas eu gosto Você comigo no telefone 2111 7780 Alô 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 Quem fala? Alô Quem está falando É a Maria Helena de Montenegro Montenegro Você está até com eco Está dando até eco Nós aqui somos Talvez Porque a TV está um pouco alta É Então baixa a TV Que estamos com eco Estou falando Maria Helena Pode falar O que você quer falar? Em primeiro lugar Eu gostaria de Agradecer Um programa tão bom Que nós temos Assistindo aqui em Montenegro Obrigado São muitas pessoas que assistem E nós estamos com saudade de ti Porque há muito tempo Não se viu um apresentador Fazendo um programa Tão elegante Tão Alegre A gente vai pra cama Feliz E muito feliz Você viu Quando o Cardini tirou Minha gravata Minha roupa Mas olha Eu peço desculpas Me desculpe Eu peço desculpas Eu peço desculpas Porque ele me tirou a roupa Eu achei que ele ia te deixar Sem uma peça de roupa Que violência É Porque estava te tirando a roupa Pô Aí Aí seria demais Doutora Mirelle Aí seria demais É isso não aconteceria realmente Mas No meu pensamento Isso passou Que violência Maria Helena Você estava pensando nisto? Não Eu não De maneira nenhuma Eu queria te ver de lado Mas Mas já Começou a tirar As roupas Vai começar a tirar Fapá Puneia Tá bem Tá bem Ô Maria Helena Mas vivo tu Eu tenho uma alegria Muito obrigado Muito obrigado E assim é uma coisa muito importante Que não se vê nos comunicadores Sim Você é muito autêntico Com todas as situações Que são colocadas Muito obrigado E eu acho assim ó Muito Não partidário Tu te colocas Ao lado da justiça E da verdade Sim Eu não tenho partido nenhum É Não O partidário que eu digo Em relação a situações Que se apresentam Sim De qualquer assunto Ô Maria Helena Isso é muito importante Com um apresentador Sim Sabe por que Maria Helena? Eu aprendi o seguinte Lá em Cruz Alta Ou Santo Ângelo Terra do Flóis dos Pampas Diziam o seguinte Ah conheço muito Aquela Lá diziam o seguinte Jamais fique em cima do muro Porque quem fica em cima do muro Leva chumbo dos dois lados Tem a posição Fique de um lado Que o chumbo vem de um lado só Pelo menos Essa é a vantagem Pula o muro Ou sai do muro É isso Gostou? Escuta Eu gostaria que o Rebelato Fizesse um comentário Mais aprofundado Opa E agora o momento De Cardini mentalista Essa por favor Preste atenção Que tempo leva a Cardini? Quantos minutos temos? Atenção por favor Atenção Nós temos sete minutos Então eu pediria que você Levasse rapidamente Para você examinar as laranjas Examine as laranjas Por favor Tu não vai Aqui Não vai porque ele é do programa Não Vê se é laranja é isso Não é para comer Só para olhar Olha O americano diz que é comer laranja Vê se é laranja é isso Confere Confere Por favor Hã? É É laranja Não Olha 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 As sete são laranjas Não tem sete aqui Tem cinco Vem confundir Tem duas Tá Já viram aqui Já viram É laranja? É bergamota Eu acho que é bergamota Vou mostrar para o telespectador em casa Porque é interessante que veja Olha aqui São laranjas normais Aqui ó Laranjas Bonitinhas Atenção Esta é impressionante Do que o Cardini faz Esta aqui É das que mais me impressiona Bom Aqui nós temos então Cinco laranjas Atenção Esta é sucesso Uma, duas, três, quatro, cinco Atenção Pois não? Doutora Mirelle Sete minutos Seis já É Escolha qualquer um Doutora Doutora Mirelle Câmera setenta Oitenta Noventa Doutora Mirelle Qual A laranja Que a senhora escolhe aqui Essa aqui é Número um Dois Três Quatro Cinco A três A três e o meio Peça para ela Cortar para ver que não tem Truque Ela escolheu Ela escolheu a laranja Ó Corta aqui para ver se é laranja mesmo Olha aí Só cuida para não sujar Eu lhe ajuto aqui Aqui ó Ó Posso cortar aqui? Sim, claro Essa faca aqui não é das melhores Ó É uma laranja? Normal Laranja normal Vamos lá Ligeirinho não vai dar tempo Tá Por favor Uma pessoa que queira colaborar aqui Ligeirinho Não vai dar tempo O número de um Americano De um a quatro Um a quatro Três Três Um, dois, três Leve para ele Eu não quero tocar mais Tá não Leve Mas não abra Não abra agora Essa aqui não é para abrir? Não, não Essa aqui ele escolheu Vamos fazer a mais Fica aí Bem Já que temos pouco tempo Tá Dibu Aqui nós temos um baralho Um close Um close Close, ele adora close 52 cartas Totalmente diferentes Que fará Cardini Ele é sucesso Eu vou fazer o seguinte Dibu Eu vou fazendo assim Você me manda parar A hora que quiser Eu me mostro uma carta Vai indo Vai indo Vai indo Tá Atenção Ó É Não, não é para parar Foi só para enganar Agora Não, não é para parar Vou enganar ele bastante Olha o que você quiser Não, vai de novo Não tem mais Não, vai de novo Agora é ele Vai estar mal hoje De novo Valeu Ó Vamos ver Para Tire a carta Posso para todos a carta? Pode mostrar Tirei a carta Atenção Eu não sei Nove de coraçãozinho com pauzinho Não sei o que é isso Por favor Nove de carta E não quero acender Nove, nove O Biba escolheu nove de espadas Nove de espadas Poderia ser qualquer uma Não é? Sim Vamos fazer o seguinte Vamos cortar aqui Mas não todas É Você fique com pedacinho A gente com pedacinho A ver? É Olha aqui Atenção Vou rasgar a carta Rasguei a carta nesse momento Dê para a doutora Mirelle Rasguei a carta nesse momento Você viu rasgar Você viu Segura aqui doutora Mirelle Você viu rasgando Ao vivo Ao vivo É o poder de Cardini Porque Cardini é sucesso Ali o documento Porque só tem um pedacinho de caixa nessa carta Que o Guibo escolheu livremente O único pedaço que encaixa ali Atenção Certo Atenção Visão Atenção máxima Aqui nós vamos pegar um pedacinho de papel celofane Olha só Olha só E a carta escolhida pelo Guibo Rasgada Rasgada Atenção É muita emoção Guibo, segure aqui Com força para não cair Eu já lhe pedi para não botar metal Que metal conduz o fogo É por isso que eu ponho Conduz que a lua vai me queimar Senão a mágica não funciona Ele está queimando a carta Ele está queimando a carta Atenção Pode largar, Guibo Queimando a carta A carta que é nove de que mesmo? Nove de? Espada Nove de espadas Nove de espadas Olha aí Botou fogo na carta Cortaram Viram que não era enrolação Laranja, laranja E agora? Aparentemente a carta não existe mais Não Mas nada nesse planeta Se destrói Nada se destrói Tudo se transforma Nada perto Tudo se transforma Eu tentaria fazer Eu tentaria fazer um experimento muito difícil Ah Teletransporte da matéria A carta que incisas Para entrar dentro daquela laranja Atenção Não toco mais Ele queimou a carta Que eu rasguei Eu rasguei a carta Você viu Você viu Ele queimou a carta E o poder mental de Cardini Vai para onde? Eu não quero tocar Ele disse que veio para esta laranja Será possível isso? Examina a laranja Virem ao vivo Virem ao vivo Examina a laranja novamente Aqui está a laranja Com o poder mental de Cardini Vocês viram Ele rasgou A doutora Mireles está com um pedaço da carta Aqui está O pedaço da carta que sobrou Aqui está Aqui está Sai da frente meu jovem Vou dar uma vez aqui para atrapalhar Pô Grande é um negócio Gancho para ti Gancho para ti Está de gancho Examina não quer tocar Examina Me atrapalhar aí é ruim Pode Examine Examina Está carta ali Não entra mais fotógrafo Não entra mais Examine Examine Não Momento de emoção O cara se mexe na frente Parece que quer armação Não tem nada de armação aqui Olha aqui Pode olhar Está apertando Deixa eu mostrar para o telespectador em casa Você que está acompanhando E agora Corte ao meio Vamos cortar ao meio Até a metade Longe de mim Longe de mim Vamos cortar longe dele Atenção Será possível Eu avisei no início É algo impressionante É impressionante Atenção Estamos ao vivo 47 minutos para a meia noite Atenção Estou cortando Até aí Até aí Até aí Abre agora com as mãos Agora atenção Vamos ver o que tem dentro Atenção Não tem nada Atenção Ali tem algo Ali tem algo dentro Tem algo Tem algo Tem algo Dentro da laranja Dentro da laranja Dentro da laranja Um papel Um papel Celofane azul Celofane azul Que ele colocou lá Que ele queimou Eu disse que era muita emoção Aqui está a carta Mas ela tem que estar rasgada Tem que estar rasgada E a mesma carta Ela está rasgada Doutora Mirelle Coloque o pedaço Olha só Aqui está o mesmo pedaço É incrível ou não é? Cardini é sucesso Olha aqui Eu falei Essa aqui Eu falei Que era impressionante Essa aqui É impressionante O Freud Despampas Está quase certo já Ele está Olha aqui Olha aqui Olha aqui Está aqui Não Olha aqui Um pedaço Que eu rasguei Vocês viram Está aqui Você viu aqui Se você quer Um contrato Com Cardini Ou mentalista Telefone Hoje nós não temos aqui no vídeo Qual é o telefone Cardini? Ou então entre no site De cardini.com.br Pô fotógrafo Pelo amor de Deus Está de gancho agora Momento máximo do programa O cara se mete na frente Pomba Aí não dá mais Não vai ter mais foto Aqui no programa Não vai ter mais foto Se não pode O momento de ser esse E se meter na frente das câmeras Acaba com o trabalho Dos câmeras de todo mundo aqui Isso não pode acontecer Ainda mais num momento como esse Não, mas não precisa Não, mas é que não dá Não dá Não dá E para eu digo o nosso trabalho Perfeito? Gostou mesmo? Pô, hoje Era o que eu tinha para hoje 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 foi simplesmente demais Mesmo retirando a sua camisa Eu poderia voltar Não, ele tirou a minha camisa Tirou a minha camisa O Cardini hoje Tanto é que nem banda Nós colocamos hoje Nem banda Porque Cardini hoje Estava impossível Você sabe que nós paramos ao vivo Daqui a pouco Mas amanhã tem Amanhã meia noite Tem programa de novo E você sabe que 24 horas no ar TVI.com.br Você pode assistir todos os vídeos Dos outros programas E esperar Porque na segunda Estamos ao vivo de novo Sabe que eu estou com saudades Cumprimentos Nosso amigo americano Tem um copotelzinho de saída Cadê? Está todo mundo bebendo aqui Deixa eu dar para o Freud aqui O Freud O Freud está precisando Qual é o teu telefone Quem quiser contratar Charles O bartender 91663673 91663673 Ele Lembrando o recadinho Diz o recado Qual é o recado? Se beber Não dirijo Cheio de vinheta Cheio de vinheta Segura aqui Faltando 13 minutos Para a meia noite Hoje Cardini Eu vou dormir feliz Feliz Vou dormir como ratinho Mas vai dormir Tem porque É um colchão da Vivar Colchão da Vivar Que está em promoção Neste final de semana Dia dos Pais Super promoção da Vivar Melhores marcas da Vivar E eu vou dormir com o meu ratinho Olha aqui Ele vão ficar legal Esse ratinho Na semana que vem Eu vou colocar Para você levar ele embora Para a casa de recordação Esse ratinho é sucesso E eu vou me despedindo Mas eu não quero ir embora Eu estou só na saudade Estou na saudade Doutora Miele Gostou do programa? Adorei Estou ligando Pedindo mais uma vez O seu e-mail Mirele Alves Brás Arroba Terra Ponto Com Ponto Br Mirele Mirele normal Alves com S E Brás com Z Mirele Alves Brás Arroba Terra Ponto Com Ponto Br Ou vai no Google Que sabe tudo Sobre o doutor Miele Freud dos Pampas Confesso que você Está impressionado Com o Cardini hoje Olha Eu acompanho o Cardini Há quase 20 anos Bibo Tu sabes Foi a melhor Mágica Do grande Victor Cardini Que eu vi até Este momento da minha vida 20 anos Cumprimentos Vou embora Bom final de semana Amanhã é meia noite Estamos ao vivo Amanhã é gravado Meia noite reprise E em segunda Volto Com saudades Cardini Você é sucesso Cumprimentos Cumprimentos Você é sucesso